De novo, eu tô na treta, na treta Cinco minutinho, mano a mano, tete a tete Aí cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz boladíssima, se socar gostoso, eu vou querer de novo DJ, seu gostoso, me pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Hoje a malvadinha balança o teu barraco No carrinho me taco, taco, taco Vem me dar um papo, um papo Me leva pro teu barraco Me faz boladíssima, no carrinho me taco, taco, taco Vem me dar um papo, um papo Me leva pro teu barraco Me faz boladíssima, no carrinho me taco, 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 taco Vem me dar um papo, um papo Me leva pro teu barraco Me faz boladíssima, no carrinho me taco, taco, taco